Se você é daquele tipo que odeia escada, que faz de tudo para usar o elevador e quando se depara com os degraus quer sair correndo, pois é, vai mudar de ideia agora. Sabia que ele pode te ajudar e muito a ficar com aquele corpo bonito, a entrar em forma, a ficar do jeito que você sempre quis? Pois é, quem vai falar isso para a gente é o Bruno Cacheta, que está aqui, a Liliane vai ajudar, vai nos ajudar a mostrar os exercícios e o Bruno vai contar para a gente, quer dizer, a escada, que é o terror de muita gente, pode ser útil nos exercícios físicos. É, com certeza, bom dia, moçada. A escada vem de antigamente, desde a época do Silvestre Stallone, do filme Rockball Boy, está voltando à tona agora, né? Na verdade, a gente consegue trabalhar o cardiovascular, a gente consegue ter um gás calórico alto. Outro fator positivo é a questão de trabalho muscular mesmo, porque a escada, quando você faz a passada, você trabalha o glúteo médio, você trabalha os quadríceps. Glúteo médio é o famoso bumbum. É, glúteo médio é o que levanta o bumbum mesmo. Só que tem um detalhe, isso não pode ser indicado para todo mundo. Pessoas que têm uma fraqueza muscular na parte anterior, que é a parte quadríceps, ou tem uma condromalácia muscular, uma condromalácia no joelho, ou alguns problemas articulares, tem que ser evitado, porque isso pode ser gravado. Então, assim, tem que passar por uma orientação antes. É prático, qualquer lugar que você tiver, qualquer prédio, você pode fazer, ou no Parque do Sabiá, no caso, na ação aqui. Dá para aproveitar bem o tempo. Dá para aproveitar. A gente vai demonstrar algumas coisas aí que a gente pode fazer. Bruno preparou um treino para a gente, então fique muito atento, anota tudo aí direitinho, aprende. E depois é só achar uma escada e fazer. É, a gente vai fazer um treino básico, pensando não só naquela pessoa avançada, tá? Mas uma pessoa intermediária. Pessoa que, igual você falou, que às vezes... Um iniciante. É. Um iniciante. E um avançado. E um avançado. É mais ou menos assim. Vamos lá, então? Descimento, de 1 em 1, tá? Vamos lá. Vamos lá. Mostra aí, lembra de contrair o agudom aí, mostra. Desce normal. Devagar, recuperando. Beleza, agora a gente vai intensificar de 2 em 2 EBR. Bem acelerado. Vamos lá. Vamos lá. Volta de 1. Certinho. Agora a gente vai lateral. Volta de 1. Certinho, tá? Só. Vai. Bora, 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 bora. Agora a gente vai... Como a gente fez de um lado, a gente vai fazer do outro lado. Iniciando a outra perna. Lateral. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. E a respiração tá afegante. Ainda bem. Agora a gente vai começar o salto, tá? Agachou, saltou de 1 em 1 degrau, amortecendo, tá? Evita fazer força na ponta do pé. Usa os calcanhares pra ativar bem o glúteo. Vamos lá. Bora. Beleza, esse aí ela vai sair. Professora, assumo, não dei conta. No agachamento ali, já cansei. Em casa é normal que às vezes isso aconteça também. É normal. A pessoa não pode desanimar, ela tem que pegar o ritmo dela. Ela não tem que desanimar. Isso aí vai ter que incluir na rotina, tá? Isso é uma adaptação. Então o que acontece aqui, eu não dei opções de descanso, tá? A gente fez praticamente um descanso ativo. Você desceu, cair. Então em casa, se você é iniciante, você vai fazer uma recuperação. Para um minutinho, dois minutinhos. Recupera e volta a fazer, tá? Aqui, como a gente está fazendo em sequência, vocês já são mais treinadas. E já intensificou um pouquinho. Agora a gente vai fazer de dois em três em trás. A gente vai fazer só o primeiro lance de escada. Fica bacana. Tá bom. De dois em dois. Vamos lá. Isso. Volta para o normal, caminhando normal. Beleza. Agora a gente vai fazer aquele afundo, tá? Passou, apertou o glúteo e desceu. Passou, apertou o glúteo e desceu. Certinho? Para iniciante, às vezes, tem um corrimão, dá para segurar no corrimão. Eu vou pegar na mão dela para demonstrar. Ela vai passar um pé, ela vai subir, contrair o glúteo de trás, descer no degrau, fazer um afundo. Subiu a perna, contrair o glúteo de trás, fez um afundo. Passou, glúteo de trás, fez um afundo. Vamos lá. E isso trabalha bastante o glúteo, entendeu? Excelente para o glúteo médio. Beleza. Pode voltar normal. Agora a gente vai fazer, para finalizar, o último. Subiu. Fez um para trás. Só para contração de glúteo, olha. Vamos trabalhar a contração de glúteo. Isso. Isso, olha. A gente está sendo ativado o tempo todo e a gente está fazendo uma escadaria. Essa aí é bacana, principalmente pelo gás calórico. Pessoas que às vezes querem perder umas calorias aí, é um treino bacana aqui. 20 minutos, nossa, dá um gás calórico muito alto. É bem intenso, né? Bem intenso. Lembrando que essa série que a gente fez, então, faz uma vez, depois repete mais quatro vezes. São cinco vezes o ideal. Mais uma vez, então, de quatro, cinco vezes. Isso vai variar, porque depende do condicionamento de cada um. Então, a gente pensar, a gente tem que pensar em um andar, dois andares, três andares. Vamos começar em um andar, então. Sim. A gente começa em um andar. Faz a cinco e... Dá para se fazer cinco vezes. Depois, é... Aumentou o andar. Melhorou o funcionamento. Pois, na rotina, no dia a dia, na semana, dá para passar para dois andares e assim vai. Não dá para querer fazer tudo um dia só, porque amanhã não vai nem. Não anda mais. Obrigada, professor. Muito obrigada. Viu só, gente? Mudou a sua opinião sobre a escada? Ela pode ser muito útil, viu? Mudou a sua opinião sobre a escada? Mudou a sua opinião sobre a escada? Mudou a sua opinião sobre a escada?